para amá-lo, para obedecê-lo, para serví-lo e para darmos nossas vidas a ele. É o chamado de Jesus, o nosso Salvador, para os nossos corações. Agora, não importa quão distantes estejamos dele, não importa quanto nós o desapontamos, não importa quanto o nosso coração duvidou, o chamado de Daniel capítulo 8, é para que nós voltemos para Jesus. O apelo de Daniel 8 não é para nos unirmos em um santuário terrestre, mas é para nos ajoelharmos em nossos quartos à noite, perante o grande santuário celeste, porque esta aqui é apenas uma maquete do grande original lá do céu. Ajoelhar-se lá, imaginando Cristo como nosso sumo sacerdote, dizendo para nós, diante do universo, que somos seus filhos. É um apelo para aceitarmos Cristo como Salvador, para abrirmos nossos corações para ele, para aceitar a sua grandeza, misericórdia e perdão, para aceitar o seu poder para mudar as nossas vidas, que nos fará obedientes e nos dará forças para seguirmos a sua lei. O apelo de Daniel 8 é o apelo para ser feito para homens e mulheres que criaram religiões, criaram tradições para abrirem os seus corações para este Cristo. Vocês já jogaram alguma vez na loteria? Não precisam levantar as mãos, já ganharam. Já ganharam na loteria? Steve ganhou. Steve ganhou a loteria no estado de Ohio, não muito tempo atrás. E quando Steve ganhou, ele recebia 107 mil dólares por ano para sobreviver. Não é nada mal. É uma boa soma, não é? Mas sabe de uma coisa que descobriram sobre pessoas que ganham na loteria? Frequentemente, a sua vida se torna amarga, porque qualquer pessoa quer ser o seu parente. Porque quer uma parte do seu prêmio. Steve não ganhou só uma vez. A primeira vez recebia 107 mil, dois anos mais tarde ganhou novamente. Recebia 20 mil e esta foi só uma pequena soma. Kim e sua esposa, aliás, Steve e sua esposa Kim eram casados há 17 anos. Mas ele não sabia que nos últimos dois anos ela se encontrava com outro homem. E ela queria o divórcio, mas ela queria descobrir como conseguir os 107 mil por ano, porque ela não queria divorciar-se de Steve e perder todo aquele dinheiro. Ela não queria a Steve, mas queria o seu dinheiro. Então ela decidiu contratar um assassino por 500 dólares para matar o seu marido. E assim ela conseguiu o dinheiro. Ela estava ao telefone com o seu, e eu ia dizer amante, mas com o assim chamado amante, contando sobre o seu plano de contratar um homem por 500 dólares para matar o seu marido. E assim os dois teriam dinheiro para viverem felizes para sempre. Eu disse felizes para sempre? Porém o seu filho de 21 anos, o filho de Steve, ouviu a sua mãe falando com o amante pelo telefone sobre o assassinato que mataria o pai dele. Então o filho foi, foi até, o pai dele disse, pai eu tenho que lhe dizer uma coisa, mamãe não é vial a você, e ela está contratando alguém para te matar. E o pai ficou completamente chocado, completamente chocado. Ele foi à polícia e os denunciou, porque ele sabia os detalhes da história. E a polícia seguiu Kim, quando ela deu 500 dólares para o assassino. E a prendeu em flagrante. E ela foi para a prisão, e Steve começou a pensar, eu não vou desistir do meu casamento após 17 anos. Existem muitas coisas que nos mantêm unidos. Então ele começou a visitar a sua esposa lá na prisão. Após um período de três meses, um novo amor surgiu em seu coração por ela. E quando ela viu a fidelidade e lealdade, ela se comoveu e ela chorou muito lá em sua cela. Ele retirou as queixas contra ela. Ele retirou todas as queixas contra ela. E hoje ele tem um casamento feliz. O amor quebra os nossos corações. Não existe nada que aquela mulher não faça para a Steve hoje em dia. Nadinha! Porque de alguma forma ele conseguiu amar. E quando eu olho para o santuário, eu vejo o amor. Eu vejo o amor em um cordeiro morrendo. Em Cristo morrendo por mim. Eu vejo o amor no sacerdote que entra no santuário e levanta suas mãos feridas por mim. Eu vejo o amor no final dos tempos no sumo sacerdote que apela para obedecê-lo e segui-lo. Satanás odeia esta verdade. Ele quer instituir penitências terrestres e coisas que eu preciso fazer ao invés de ir a Cristo e aceitar o que ele fez. Satanás quer me ensinar e ele diz, olha quanta coisa você precisa fazer para ser salvo. E Deus diz, venha e aceite o cordeiro e confesse seus pecados e será salvo pelo sangue de Jesus. Pela graça você é salvo e não por obras. Satanás quer colocar todo tipo de pessoa entre nós e Jesus, sistemas e sacerdotes. Ele fez isso no paganismo com os sacerdotes terrestres e com alguns tipos de cristianismo. Mas existe um só intercessor entre nós e Deus, Jesus Cristo. E Satanás quer que nós abandonemos a lei de Deus. E por isso desenvolveu um sistema religioso voltado para nós. Mas assim como aquela mulher que se comoveu com o amor do seu marido. E que hoje deseja fazer somente o que lhe agrada. Também quando os nossos corações forem tocados pelo amor de Deus. Não desejaremos fazer mais nada, a não ser agradá-lo e obedecê-lo. E nos últimos dias da nossa história, Deus está nos chamando para amá-lo o suficiente, para obedecê-lo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pelo apelo de Daniel para restaurar a verdade hoje. E para amar-te nestes últimos dias, para obedecer-te. Para viver por ti para sempre. E obrigado, querido Jesus, por nos dar a força e a coragem para fazermos isto. Obrigado porque não só nos perdoas, não só és misericordioso, mas porque há poder no sangue de Cristo. Para fazer de nós um novo homem, uma nova mulher. A força na graça de Cristo, que transforma os corações e nos reconstrói novamente. Obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém. Poucos minutos são necessários para preparar uma refeição no micro-ondas. As cartas são enviadas por fax e e-mails em poucos segundos. E a velocidade nas estradas aumenta. Nós temos pressa. A próxima apresentação de Mark Finlay fala sobre a nossa impaciência e nos lembra que existe alguém que é sempre pontual. E a velocidade nas estradas aumenta. E a velocidade nas estradas aumenta.